Boa tarde, pessoal. Antes que nada, gostaria de me apresentar. Meu nome é Jorge Posteus, o primeiro BOE da Orquesta Sinfônica Brasileira, a OSB. Nesses momentos, estamos participando de diferentes ações pedagógicas através de diferentes projetos que a Orquesta Sinfônica Brasileira está participando. E um dos despedidos dentro desses projetos nos solicitaram de gravar pequenas videoaulas onde possamos, todos nós, transmitir diferentes dicas, dicas, tips, como se diz nos Estados Unidos, dicas de como utilizar isso nos nossos instrumentos, ou seja, dicas particulares para cada instrumento. Outros colegas estão aplicando essas dicas em violinos, celos, flautas, clarinetes, fagotes. Neste caso seria o BOE. Então, quero ser muito prático, porque vão ser pequenas videoaulas de poucos minutos e que vão tratar de diferentes aspectos técnicos que podem ser de grande utilidade para todos vocês. Então, hoje, gostaria muito de estar falando sobre a respiração, a emissão do ar. Ok? Vou deixar coisas bem curtinhas, porque os vídeos vão ser bem curtos, mas vão ser pequenas pílulas de conhecimento. Então, hoje eu vou falar, como falei, sobre a respiração e a emissão. Respiração e emissão estão em relação. Ou seja, um bom som depende muito de como você respire e como você esteja soprando. Qualquer dúvida, não tenham problema de me enviar um WhatsApp. Se é necessário, depois vocês me podem enviar um WhatsApp fazendo consultas. Vou deixar meu número WhatsApp, 981-883301, código 21, do Rio de Janeiro. Qualquer dúvida, podem me perguntar e eu, com o maior prazer, vou estar respondendo. Bom, vamos a começar um pouco com a respiração. Em primeiro lugar, uma coisa super importante é, quando você está respirando, tem que respirar como... Se estivesse respirando normalmente, a ideia de tocar o bue é como se estivéssemos cantando, como se estivéssemos falando. E, neste caso, a importância da respiração é muito importante. Em que sentido? Por quê? Porque se respiramos assim, estou fazendo uma respiração aguda. Dá para perceber o barulho. Se eu respiro, é mais grave. Se eu faço, já é muito mais grave. E se respiro, já é muito mais grave. A ideia que eu sempre coloco, ou seja, a metáfora que eu sempre coloco é imaginar uma garrafa. Aquelas garrafas de champanhe grandes. O que acontece? Quando você vacia a garrafa e você começa a colocar líquido? Corre o barulho. Começa? Vocês concordam? Ok. O mesmo acontece com a respiração. Se respiramos, estamos respirando desta parte e não da parte diafragmática, ou seja, aquela parte que está entre a pelvis e o aparelho digestivo. Aí temos um diafragma que tem uma forma de S invertida. E o que acontece com esse diafragma? Esse diafragma é como um elástico. É como um colchão elástico que, quando respiramos, ele cede. E quando você precisa expulsar o ar, esse ar é puxado, pressionado, graças ao diafragma. Então, em primeiro lugar, temos que ouvir a nossa respiração. Isso é super, super, super importante. Se você respira, por exemplo, assim, eu fico afogado. Entende? Mas se eu faço... A respiração, eu respiro de uma forma mais profunda. E na hora de tocar, eu faço uma leve pressão em baixo, como se estivesse me apoiando em uma parede. E daí... Outro exemplo que eu frequentemente utilizo é pensar numa agulha de xeringa. Vejam aquelas agulhas de xeringa que são bem fininhas, hein? Pegue a base dessa agulha e sopre. O mais forte possível. Obviamente, para tocar o Boe não precisamos dessa pressão. Mas, pelo menos para ter o conceito do que significa tocar com pressão de ar. O ar que vai sair pela nossa boca tem que ser como se fosse um rayo laser, hein? Um fio direto. Reto. Se vocês sopram e o ar se espalha por todos os lados, ele não está concentrado. E o som vai sair assim. Espalhado. Agora, se eu utilizo e vou concentrando mais meu ar. Ok? Se concentra. Vou abrir de novo. Vou tocar de novo. Vou mostrar um som aberto. E daí, vou concentrándolo. Outra coisa importante. Quando vocês ataquem, primeiro, existem três fases. A primeira, evidentemente, respirar. Mas, na hora de apoiar, de atacar para que o som aconteça, o que vocês têm que fazer primeiro? Apoio. Deixar sair levemente ar. E depois soltar o som. Ok? E tudo isso tem que acontecer numa fracção de segundo. No primeiro, o som, depois o ar, e depois o apoio. aí, o som salia, saldria como se chama, desequilibrado. Ou seja, seria difícil de controlar. Então, primeiro, apoio, deixar sair ar, e depois sair o som. Vou fazer isso, mais devagar, para mostrar para vocês, quais são essas etapas. ok? Apoio, deixar sair o ar, e depois o som. E depois, para cortar, é a inversa. Ok? Cortam o som, cortam o ar, e cortam, por último, a pressão. Então, evita de que o som seja, tem um corte violento. E, permite fazer, os famosos diminuendos, que são tão, complicados, no voe. Ok? Bom, essa foi a dica de hoje. Para as próximas videoaulas, me informem, se vocês querem que eu reforce um pouco mais, estas pílulas, esta informação. Assim que, com o maior prazer, eu vou responder para vocês. Ok? Um grande abraço, se cuidem, e fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto